Olá pessoal! Bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Hoje estamos trazendo uma análise completa do incrível aspirador de pó vertical. Se você está procurando por um aliado na hora da limpeza, este é o vídeo certo para você. Vamos explorar todos os recursos, características e benefícios deste aspirador que tem conquistado a preferência de tantas pessoas. Faça uma escolha inteligente e acesse o link na descrição. Então, vamos começar! Top 5 – Aspirador de pó vertical com mangueira flexível 2000W WAP Life Speed 220V O aspirador de pó vertical com mangueira flexível WAP Life Speed é uma escolha de alta qualidade para quem deseja uma limpeza eficiente e conveniente. Com uma potência de 2000W, este aspirador garante uma sucção poderosa para remover até as partículas de poeira mais finas. Ele apresenta uma mangueira flexível que permite alcançar áreas de difícil acesso, como cantos e frestas estreitas. Além disso, o aspirador possui um cabo retrátil, o que facilita o armazenamento e evita que o fio fique emaranhado. O aspirador WAP Life Speed também é versátil, adequado para diferentes superfícies, como pisos, tapetes e estofados. Ele vem com uma variedade de acessórios, incluindo bocais específicos para pelos de animais, permitindo uma limpeza eficaz e completa em todas as áreas da casa. Confira o link na descrição agora mesmo. Os consumidores elogiam a potência de sucção do aspirador WAP Life Speed, destacando sua eficácia na remoção de sujeira e pelos animais. Além disso, eles apreciam a praticidade da mangueira flexível e o cabo retrátil, que facilitam o uso e o armazenamento. O funcionamento silencioso também é uma vantagem indicada pelos usuários, tornando a experiência de limpeza mais agradável. Top 4 Aspirador de pó vertical Perfect Clean 2 em uma Eugene Preto Compacto e Desmontável 110V O aspirador de pó vertical Perfect Clean 2 da Eugene é uma opção compacta e versátil para limpeza doméstica. Com um design elegante e funcional, este aspirador oferece conforto e desempenho combinados. Ele funciona como um aspirador vertical tradicional e também pode ser facilmente desmontado para se transformar em um aspirador de mão portátil. Isso torna o Perfect Clean 2 adequado para uma variedade de tarefas de limpeza, desde pisos móveis até áreas de difícil acesso. Com seu motor potente, o Perfect Clean 2 oferece uma excelente capacidade de sucção para remover efetivamente a sujeira e os detritos. Além disso, é um aspirador silencioso, proporcionando uma experiência de limpeza tranquila. Não perca tempo e confira o link na descrição para encontrar a melhor oferta. Os consumidores apreciam a versatilidade do aspirador Perfect Clean 2, especialmente a capacidade de transformá-lo em um aspirador de mão portátil. Eles também elogiam a potência de sucção do aparelho, que é capaz de lidar com sujeira e pelos de animais. Além disso, os usuários consideram-no fácil de usar e elogiam seu design compacto, que facilita o armazenamento em pequenos espaços. Top 3 – Aspirador Vertical Vermelho 127V Multilaser Rho 060 O aspirador vertical multilaser Rho 060 é um equipamento prático e eficiente para a limpeza diária. Com seu design moderno e funcional, ele é capaz de atender às necessidades de limpeza em diferentes superfícies. Este aspirador apresenta uma potência adequada para a remoção de sujeira e detritos, garantindo uma limpeza eficaz. Além disso, é um aspirador silencioso, proporcionando uma experiência de limpeza mais agradável. O aspirador Multilaser Rho 060 vem com acessórios que facilitam a limpeza em áreas específicas, como bocais para cantos estofados. Esses acessórios adicionais permitem uma limpeza mais detalhada e abrangente. Ele é projetado para ser fácil de usar, com um sistema de cabo retrátil que torna o armazenamento simples e sem complicações. Além disso, o aspirador é leve e portátil, o que facilita o transporte de uma sala para outra. Confira o link na descrição e encontre a melhor oferta disponível. Os consumidores destacam a praticidade do aspirador Multilaser Rho 060, mencionando sua facilidade de uso e alcance. Eles elogiam seu desempenho de sucção, considerando-o adequado para limpezas avançadas. A capacidade de alcançar cantos estreitos e a presença de acessórios adicionais são características apreciadas pelos usuários. Além disso, o design compacto e leve também recebe elogios, tornando-o uma opção conveniente para o uso doméstico. Top 2 Extrator e higienizadora com vapor e MOP WAP Vapore Ab aspirador de pó vertical 1600W Passapano Límpeda Brilho 127V, branco, titânio e azul. A extrator e higienizadora WAP Vapore Ab é um aspirador de pó vertical inovador que vai além da limpeza convencional. Com sua combinação de aspiração, vapor e MOP, este aparelho oferece uma solução completa para a limpeza de diferentes superfícies. Com uma potência de 1600W, o WAP Vapore Ab garante uma sucção poderosa, removendo poeira, sujeira e pelos de animais com eficiência. Além disso, sua função de higiene a vapor permite uma limpeza mais profunda e eliminação de germes e bactérias. O aspirador possui um esfregão integrado, que pode ser acionado para limpar e dar brilho em pisos, proporcionando um resultado impecável. Ele é fácil de usar e operar, com controles intuitivos e ajustes personalizados para diferentes tipos de limpeza. Não perca tempo e confira o link na descrição agora mesmo. Os consumidores elogiam a versatilidade do WAP Vapore Ab, destacando a combinação de aspiração, vapor e MOP. Eles mencionam a potência de sucção do aspirador, que é capaz de remover sujeira e pelos de animais de forma eficaz. A função de higienizar o vapor é uma vantagem apreciada pelos usuários, que valorizam a limpeza mais profunda que ela proporciona. A facilidade de uso e os controles intuitivos também são aspectos elogiados pelos consumidores. TOP 1 Aspirador de pó vertical Electrolux Ergorapido Dupla Filtragem Tecnologia Cyclonic Erg21 Bivou, branco. O aspirador de pó vertical Electrolux Ergorapido Erg21 é um dos melhores aspiradores giratórios disponíveis no mercado atualmente. Com seu design ergonômico e tecnologia avançada, ele oferece uma experiência de limpeza excepcional. Este aspirador é alimentado por uma bateria recarregável, proporcionando liberdade de movimento e eliminando a necessidade de fios e tomadas. Sua bateria de longa duração permite uma limpeza contínua, sem contínua. Com a tecnologia Cyclonic, o Ergorapido Erg21 proporciona uma sucção potente, garantindo uma limpeza eficiente em diferentes superfícies. Ele também possui dupla filtragem, capturando partículas finas de poeira e mantendo o ar limpo durante o processo de limpeza. Seu design compacto e leve torna o portátil e fácil de manobrar ao redor da casa. Acesse o link na descrição e aproveite o menor preço agora mesmo. Os consumidores consideram o Electrolux Ergorapido Erg21 um dos melhores aspiradores verticais disponíveis no mercado. Eles elogiam a liberdade fornecida pela bateria recarregável, permitindo uma limpeza sem restrições. A potência de sucção é altamente valorizada pelos usuários, assim como a dupla filtragem, que mantém o ar limpo durante a limpeza. A facilidade de uso e a praticidade do sistema de esvaziamento do recipiente também são aspectos elogiados pelos consumidores. E assim chegamos ao final deste vídeo sobre o aspirador de pó vertical. Esperamos que você tenha gostado de conhecer todas as vantagens e recursos que tornam este aspirador uma excelente escolha para manter sua casa limpa e livre de sujeira. Compre pelo link agora mesmo na descrição do vídeo. Se você curtir o vídeo e encontrou informações úteis, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por assistir e até a próxima!